Já faz cem anos em São Paulo um fato estranho sucedeu A arte moderna uma semana aconteceu E o caipira que olhava tudo aquilo sem entender Coisa de quem não tem na vida muita coisa pra fazer Minha semana correu A arte moderna estremeceu Minha semana correu Nada de pé ela deixou Mário de Andrade com Oswald de Andrade combinou E o Paulo Prado com café financiou E até o apoio lá da França o consulado conseguiu Achando graça a aranha a conferência A cortina se abriu Minha semana correu Municipal estremeceu Minha semana voou Minha semana correu 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 Quem o Brasil modernizou Quem descobriu Brasília, Oswald? Mário, meu amigo Mário De trás do armário foi Neymar